Sabe que eu tô todo dia multiplicando com os cria Esse é o pique da minha troca Então nem vem com esse papim Se não for sobre dinheiro Meu tempo tá escasso de janeiro a janeiro Jogo o copo pro alto Que nóis tá excelente Agora só quero tirar a minha onda Tô na pista ritmando Os amigos fumaçando O copo esvaziando Essas Barbie tão jogando Chama tua amiga também Que gosta do pique do trem Tem pra tu pela também Não se acostuma com essa vida boa Hoje é tu mas amanhã é outra Gosto quando você tira a roupa Em câmera lenta Atividade no mandato Eles seguem crescendo a vista Sabe que fica pegado Porque eu não erro minha mira Cabelo na risca, trançado naquele pique Ela me pergunta por que eu ando tão chique Se eu falo não ela reclama no tweet Hoje deu caô é galdi e meme no beat Tu percebe na presença Sente a minha ausência Calma então sustenta Bicho solto é minha essência E hoje eu não tenho pena Detesto uma cena Pula pra quando tu senta Senta, 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 senta Quero fumo dinheiro e mulher Fumo dinheiro e mulher Ele me critica mas no fundo eu quero E nada me abala Sigo na minha fé Estrutura é braba Me mantém de pé Me mantém de pé Na correria do meu dia a dia E o controle tipo maquinista Esse é o pique então pega Degusta essa vida rica Multiplicando meu cash Ela sabe qual o pique Perguntou se eu sou ator Porque quis fazer um fome Sabe que eu tô todo dia Multiplicando com os cria Esse é o pique da minha tropa Então nem vem com esse papim Se não for sobre dinheiro Meu tempo tá escasso De janeiro a janeiro Jogo o copo pro alto Que nós tá excelente Agora só quero tirar minha onda Bebelo, bitch Bebelo, bitch Transcrição e Legendas Pedro Negri